Oi galera, tudo bem? Hoje a dica para vocês é quem está aqui por Porto Alegre, principalmente aqui pelo Centro Histórico e quer vir conhecer uma feira da agricultura familiar, quer comprar um alimento saudável e com preço acessível, a dica de hoje é que aqui na Assembleia Legislativa acontece uma feira da agricultura familiar. A gente está aqui com a Roberta, ela que é consumidora aqui do espaço da feira e a gente gostaria de saber um pouquinho de você, Roberta. Tudo bem, olha, eu acho muito importante que tenham espaços como este aqui nessa feira aqui que acontece todas as quartas na Assembleia Legislativa porque é importante a gente valorizar a agricultura familiar e também comprar de produtores locais. Eu acho que a gente está vivendo um novo momento planetário, mundial, que a gente tem que começar a repensar a forma como nós consumimos e comprar de produtores locais, comprar de feiras, comprar alimentos e consumir alimentos que não recebem agrotóxicos, que são alimentos orgânicos. É uma escolha consciente e é uma maneira de tu mudar a forma como a gente realmente consome, saber a origem do produto, conversar com o produtor. Eu acho que isso faz toda a diferença. E tem pessoas que às vezes acham que, ah, de repente a feira orgânica é mais cara ou não, e não tem nada a ver isso. Os preços são variados, a gente compra aqui coisas que estão na safra, que estão sendo produzidas na natureza agora, nesse momento. Isso também faz diferença quando a gente está comprando um produto que não está sendo produzido naquela safra, naquele momento. A gente vai pagar mais caro por ele, porque ele vai vir de outro lugar. Quem estiver passando aqui pela feira da Assembleia também vai poder conferir uma gama de produtos veganos, que estão sendo comercializados aqui nesse espaço, em todas as quartas-feiras. E a gente está aqui com a Gabriela, que vai poder nos apresentar um pouquinho mais sobre esses produtos. Então, a gente trabalha, a gente tem uma produção de produtos veganos, não tem nada de origem animal. E aí a gente tem algumas opções para quem quer substituir ou até incluir na sua dieta. Enfim, temos o pão de quê, que é um pãozinho que limita a um pão de queijo, só que ele é feito com inhame ou batata doce, dependendo da safra. Nós temos a salsicha vegana, que a base dela vai tofu, tofu defumado, vai beterraba, molishoy, enfim. É uma salsicha bem nutritiva. Temos os bifes também, que são os hambúrgueres, eles vêm num pacotinho assim, a pessoa pode, daí faz em casa, né, e pode utilizar tanto como uma substituição do alimento da carne, né. E aí a gente tem a opção temperado e o não temperado. Temos o kibe também, que o kibe a gente tem também a opção para comer na hora, né, quentinho. Ou se não, a opção assado, só esquentar em casa, né, uma praticidade que a gente tem para os nossos clientes. E também nós temos os biscoitos, né, o biscoito doce, que é o de aveia e nozes, né, que é o nosso carro-chefe, o pessoal adora, né. E até para comer junto, tomando aquele chimarrãozinho de tarde, né, vai muito bem. E temos o biscoito de orégano também, que é um ótimo aperitivo para comer com pastinhas, enfim. E todos os produtos, então, eles não têm nada de origem animal para esse público, é uma boa opção, né, porque tem variedade. E também não vai nem cebola, nem alho, né, nenhum dos produtos para quem, para os que são adeptos de não utilizar esses temperos, para a questão de meditação, coisa assim, ou até mesmo por intolerâncias, enfim, não precisam se preocupar, né. E nem por isso nossos produtos perdem o sabor. E acho que é isso. Então, aqui a gente tem uma boa opção para quem é vegano, tem uma variedade de produtos e a garantia de que está levando para casa um produto de excelente qualidade. Gabi, como é que você vê um pouco dessa relação com os consumidores aqui da volta, né, a gente conseguiu perceber que aqui passa muita gente, principalmente os trabalhadores aqui dos três poderes, né. Me explica um pouquinho para nós como é que essa relação, o processo de comercialização está tendo uma boa saída dos produtos? Sim, a gente está ainda tentando progredir, né, mas eu acho que aqui o interessante é que a gente tem um contato direto com o consumidor, né, olhando no olho, chamando pelo nome, né. Toda quarta-feira a gente tem os clientes fiéis, que a gente já conhece, e tem muita gente da volta que acaba conhecendo a feira e não sabia que tinha feira, mas aí vem, conhece e volta, né. Então, esse contato, assim, mais próximo, né, com as pessoas é muito interessante, porque aí também, às vezes, a gente já sabe, já vem chegando o cliente, a gente já sabe que ele vai comprar tal coisa e tal, já vai separando. Isso é bem legal, assim, é um jeito que a gente preza muito, assim, né, de comercializar os nossos produtos. E esse foi o programa alternativa de hoje. Você está convidado a conhecer uma feira da agricultura familiar, espero que vocês tenham gostado. E na descrição desse vídeo tem o link de acesso pra vocês verem aonde mais tem feiras orgânicas aqui em Porto Alegre, pra passar, seja ela numa feira perto da sua casa ou do seu trabalho, e conferir essa gama de produtos que tem pra você levar pra sua casa.